Em 1928, um pequeno estúdio de animação liderado por Walt Disney, Yubi Iwerks, lançou um curta-metragem que não apenas marcaria o início de uma revolução na animação, mas também daria vida a um personagem que se tornaria uma lenda da cultura pop. Esse filme era o Steamboat Willie, uma jornada animada que não apenas entreteve o público da época, mas também lançou as bases para a indústria cinematográfica e animação como a conhecemos hoje. Steamboat Willie apresentou ao mundo um ratinho chamado Mickey Mouse, cujas travessuras a bordo de um barco a vapor encheram os cinemas com risos e admiração. A ousadia do filme estava não apenas na história que contava, mas na técnica inovadora que o acompanhava. Pela primeira vez, o som sincronizado foi integrado à animação, elevando-a a uma experiência imersiva e encantadora. As aventuras de Mickey e Minnie Mouse ganharam vida com efeitos sonoros coordenados, dando um novo nível de realismo à animação. A atmosfera nostálgica e a estética em preto e branco de Steamboat Willie capturaram a essência da época e criaram um estilo icônico que perdura até hoje. A simplicidade dos traços e a inventividade na animação mostraram que a criatividade poderia transformar desenhos estáticos em personagens vibrantes e dinâmicos. Essa realização revolucionou a forma como as histórias eram contadas no cinema e inspirou gerações de animadores a explorar novas possibilidades. Mas, Steamboat Willie não era apenas uma inovação técnica. Ele deu origem a um ícone cultural. Mickey Mouse não era apenas um personagem. Era uma expressão de esperança e alegria em um momento de desafios econômicos e incertezas globais. Sua personalidade encantadora e a sua determinação ressoaram com o público e sua popularidade cresceu rapidamente. Mickey Mouse se tornou mais do que um símbolo da Disney. Ele personificou os valores de otimismo, resiliência e imaginação. Hoje, Steamboat Willie é lembrado como um tesouro do passado e um testemunho do poder duradouro da criatividade e inovação. À medida que as gerações continuam a ser encantadas pelas travessuras de Mickey Mouse e seus amigos, é importante reconhecer o impacto duradouro desse curta-metragem pioneiro. Ele não apenas lançou as bases para a indústria da animação, mas também nos lembra da capacidade intemporal das histórias e personagens para unir as pessoas e inspirar sonhos. Assim, Steamboat Willie permanece como uma janela para o passado, um reflexo do presente e um farol de inspiração para o futuro da animação e do entretenimento. Seu legado perdura, recordando-nos da magia que a arte e a criatividade podem trazer ao mundo. Espero que você tenha gostado desse vídeo, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Obrigado!